Na aula anterior vimos a praticidade em se utilizar blocos no AutoCAD em projetos que possuem elementos repetitivos. Nesta aula vamos aprender a criar nossos próprios blocos que atendam as necessidades de nossos projetos. Para a criação de blocos no AutoCAD encontramos dois comandos, o Create e o WBlock. Os dois são destinados para ocasiões diferentes. O Create vai fazer o que? Criar um bloco que pode ser utilizado no mesmo arquivo. Já o WBlock vai criar um bloco que normalmente é inserido em outro projeto e não no mesmo. Então a localização do comando Create está em Insert, na aba Insert. Podemos ver aqui então Create no painel Block. Já o WBlock não existe um botão específico para ativá-lo. Ele só é ativo através da linha de comando digitando o WBlock. Veremos então no decorrer desta aula o uso destes dois recursos para a criação de blocos. Vou começar então criando um bloco para ser utilizado dentro do próprio arquivo. Para isso então eu vou utilizar o comando Create do painel Block existente na aba Insert. Clicando sobre ele, uma caixa de diálogo surge, onde eu vou definir o nome do bloco. Então vou escrever aqui, braçadeira. Vou definir o ponto base para o bloco. Clicando neste botão aqui, vou definir o centro desta circunferência. Vou selecionar então, através desta opção aqui, os elementos que vão compor o bloco. Seleciono aqui, confirmo. Agora aqui na caixa de diálogo eu posso já visualizar a miniatura do bloco que eu estou criando. Já tenho os dados referentes ao ponto base do bloco. Quantos objetos foram selecionados para a criação do bloco. Aqui eu posso ajustar a unidade de medida ao qual o bloco foi criado, no caso aqui em milímetros. Feito isso, eu posso também selecionar a opção para abrir no editor de blocos. Ou não. Eu vou então selecionar aqui para abrir o bloco após a criação no editor de blocos. Feito todos esses ajustes, clico em OK. O bloco é criado e aberto em um ambiente onde eu posso estar editando e inserindo algumas informações. Mais adiante eu vou mostrar como trabalhar aqui dentro do editor de blocos. Então, eu vou fechar aqui. E veja que agora, aquele desenho que eu tinha anteriormente, é considerado um bloco. Agora eu vou mostrar como criar um bloco para ser inserido em outros arquivos. Para isso, eu vou utilizar então o comando WBlock. Vou ativá-lo digitando este comando WBlock e confirmando com um Enter. Uma caixa de diálogo em aberta, onde eu vou definir o ponto base do bloco, que será esta circunferência. Vou selecionar os objetos que irão compor o bloco. Confirmo a seleção clicando ou em Enter ou com um clique no botão direito do mouse. Posso visualizar aqui já todas as informações referentes à criação do bloco. Aqui eu defino a unidade de medida e aqui o destino onde o bloco será salvo. Porque aqui, através deste comando, eu estou gerando um novo arquivo contendo um bloco. Então, eu vou definir um local aqui para salvar o bloco. Vou definir o nome do bloco como Braçadeira. Posso observar aqui que o formato do arquivo a ser gerado aqui é DWG. Feito isso, clico em Save. Confirmo a caixa de seleção clicando em OK. Pronto. O bloco foi criado. Mas como eu posso observar aqui, o desenho continua sendo o mesmo. Para inserir um bloco criado dessas formas, eu vou estar utilizando então o comando Insert, presente no painel Block da aba Insert. Clicando sobre Insert, uma caixa de diálogo é exibida, onde eu posso, dependendo da ocasião, se eu criei o bloco com o comando Create para inserir dentro do mesmo arquivo, eu vou encontrar o bloco nesta lista aqui. Caso contrário, quando eu crio então um bloco com o comando WBlock, eu vou clicar em Browse, navegar pela estrutura de pastas da máquina do computador, selecionar o arquivo ao qual eu gerei o bloco, clico em Open, posso já observar aqui que existe o nome do bloco que eu vou inserir. Aqui, ponto de inserção, eu posso especificar uma coordenada já aqui. Para isso, então, eu desativo essa opção Specify on Screen e informo as coordenadas aqui. Mas no meu caso, e na maioria dos casos, é mais fácil inserir propriamente na área gráfica. Então, eu vou manter a opção Specify on Screen ativa. Fator de escala, eu posso estar informando aqui ou na tela, assim como o ângulo de rotação. Essas opções aqui só vão definir que o bloco que eu estou inserindo possui uma unidade de milímetros, já a opção Explode vai fazer o quê? No momento que eu inserir o bloco, ele será separado, as entidades que compõem o bloco serão separadas. Ou seja, não será só um único objeto, e sim vários elementos, como círculos, linhas, retângulos, entre outras opções. Eu vou manter o bloco como uma única entidade. Clico em OK. Veja que agora eu posso inserir o bloco. E aqui eu tenho o meu bloco. Já aqui eu tenho o meu desenho original separado em entidades, como eu posso estar observando aqui. Com esta aula, vimos como criar blocos personalizados para serem inseridos ou no mesmo projeto, ou em outros projetos que estão sendo desenvolvidos. Tome cuidado ao criar seus blocos, pois caso ele seja utilizado fora do projeto, o método de criação pelo comando create não irá funcionar. e eu vou deixar o seu tipo de trabalho. E aí no Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto